A atual técnico e ídolo do Pai Sandu, o Hélio dos Anjos, recebeu uma proposta para assumir o comando técnico do Goiás, cara. Os dois times são rivais na Série B, vão disputar a segunda divisão do Brasileirão nesse ano. E aí, meu irmão, o Hélio vai, o Hélio fica, vamos conversar sobre essa proposta, sobre essa possibilidade de mudança agora. Então, vambora, mete e marcha, e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, Diogo Cunha na área mais uma vez aqui nesta sexta-feira santa. Espero que você tenha uma ótima Páscoa. E se você não está inscrito aqui no canal, esta é uma grande oportunidade para você se inscrever. Estamos aí rumo à meta icônica de 50 mil inscritos aqui no canal. Acabamos de bater 40 mil e já estou aqui de novo pedindo inscrito, né? Mas, cara, é porque esse canal está crescendo muito rápido graças a você, então eu só tenho a agradecer. E a chamar a você para se inscrever aqui no canal, se você está me conhecendo agora. E você que é meu inscrito, já deixa o seu like aí, né? Já está careca de saber que isso bota o nosso time lá no alto, então se inscreve aí para a gente crescer cada vez mais. Cara, vamos lá. Hoje o assunto é um assunto delicado, né? Comandante do Paysandu, o Hélio dos Anjos, o técnico, que, cara, foi muito responsável pela conquista do acesso para a Série B do ano passado. A gente está ligado, quem acompanha o Paysandu, quem acompanhou a Série C do ano passado, está ligado que o Hélio dos Anjos chegou no Paysandu no momento em que o time estava brigando para não ser rebaixado, tá? O Paysandu chegou a estar dentro da zona do rebaixamento da Série C para a Série D. Ele chegou ali, mais ou menos, no meio da fase de grupos ali, dos pontos corridos da Série C, naquelas 19 rodadas. Ele chegou mais ou menos ali na oitava, na nona. E, cara, deu uma arrancada absurda, mudou o ânimo do time, botou a torcida unida com o time de novo. Houve uma sinergia que, até hoje, está pulsando e está empurrando o Paysandu para grandes jogos e grandes conquistas. Ele botou o time no quadrangular, botou o Paysandu lá em cima, na classificação final dessa primeira fase da Série C do ano passado. Levou o time para o quadrangular, quase se classificou para a final. Ficou isso aqui de se classificar para a final da Série C. Ele teve aquela derrota para o Amazonas no mangueirão lotado, que acabou dificultando a situação do Paysandu. Mas, na última rodada, ele conseguiu a classificação. Perdeu para o Volta Redonda aqui no Rio de Janeiro, mas perdeu só por 1x0 e foi o suficiente. O Paysandu comemorou muito aquele acesso, um acesso gigantesco que era esperado há muitos anos pela torcida. Uma conquista enorme que a L dos Anjos conseguiu. Ele continuou, renovou para continuar nessa temporada de 2024. Então, mais uma vez, ele que montou esse elenco, ele que montou esse time. A diretoria investiu com base na escolha do seu treinador, o L dos Anjos. Ele foi muito importante, cara. E a palavra dele teve muito peso nas contratações. Ele está fazendo um grande início de temporada no Paysandu. Está na semifinal da Copa Verde. Está na semifinal do Campeonato Paraense. Está buscando final em dois grandes campeonatos distintos. Então, assim, é um treinador, cara, que faz um ótimo trabalho nessa passagem do Paysandu. E que, cara, acima de tudo, eu vejo muito isso no meu time. Cara, às vezes o técnico pode ser bom. Mas se ele não tiver identificação com a camisa, talvez o trabalho dele não saia tão bom quanto ele pode ser. Fernando Diniz no Fluminense. Tem uma grande identificação. Só treinou bem o Fluminense, né? A gente pode dizer que ele treinou bem o São Paulo uma parte do tempo e tal. Mas praticamente só fez o sucesso que fez no Fluminense. L dos Anjos não é assim, né? Ele foi bem em outros clubes. Porém, no Paysandu, cara, ele tem uma identificação com essa camisa, com essa torcida. A torcida gosta dele, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas ele é muito importante para esse time. Ele, inclusive, já conquistou um Campeonato Paraense lá em 2020, né? Ele conquistou esse título. Ele já foi técnico do Paysandu. Em 2002, ele foi técnico do Paysandu. O Paysandu, inclusive, estava disputando a Série A do Brasileirão naquela época. Em 2019, ele voltou. Aí, ganhou o Campeonato Paraense em 2020. E voltou ano passado para levar o time de volta para a Série B. Então, assim, fiz esse resumo de L dos Anjos para dizer que, cara, é um técnico que chama, sim, a atenção de times que estão ali no mesmo patamar do Paysandu. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Cara, galera de Série B, ó, abre os olhos para cima do L dos Anjos. Porque é um cara que, sim, consegue montar bons times. Tem o know-how, né? Ou seja, tem a experiência de treinar times de Série B, de montar times fortes, times competitivos, times cascudos. É um cara que anima muito os seus jogadores. Ele consegue motivar, ele consegue tirar o melhor de cada um. Ele consegue fazer, principalmente, com que o jogador entenda o que ele quer. E o jogador confia no L dos Anjos. E isso é muito importante. Então, chamou a atenção do Goiás. Goiás, que demitiu seu treinador. Também não sei por que foi demitir o Zé Ricardo. Tudo bem. Ah, Diogo, o resultado dele foi pífio. Tá, foi. O cara foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Goiano. Isso realmente foi pífio. Porém, cara, ser eliminado nas quartas de final da Copa Verde, num clássico contra o Vila Nova, cara, acontece. Isso pode acontecer. E não foi uma vergonha. Perdeu o jogo de 1x0, depois empatou em 1x1. E o Zé Ricardo vinha fazendo um excelente 2024, né? Ele sai demitido com apenas uma derrota, né? Então, assim, Goiás está em busca de um novo treinador para a Série B 2024. Que, assim, o time caiu ano passado da Série A para a Série B e a principal meta do Goiás nesse ano é voltar para a Série A. Então, Goiás tem como seu primeiro alvo, ou seja, seu principal alvo, Hélio dos Anjos, o técnico do Paysandu. Fez, inclusive, uma proposta oficial ao Hélio dos Anjos que, pro torcedor do Papão, torcedor bicolor, fique tranquilo nesse momento, né? Foi recusada, tá? Parece que o Hélio dos Anjos não curtiu aí essa proposta, a primeira proposta do Goiás. Parece que o salário, né? A questão financeira não foi nada boa e ele também já está muito adaptado. E, cara, está sim comprando o projeto do Paysandu. O que eu vou falar aqui agora, a fonte é o site O Liberal, tá? Foi lá que eu peguei essa fonte que eles apuraram que essa proposta do Goiás não foi tão bem vista pelo Hélio dos Anjos e que os valores não agradaram, como eu já disse, né? Então, assim, o Hélio dos Anjos, nesse momento, segue 100% focado aí na semifinal do Campeonato Paraense, que vai acontecer sábado agora, né? Quer botar o Paysandu na final, vai ter ali na frente também semifinal da Copa Verde e ele está focado nesse trabalho no Paysandu. Mas, de acordo ainda com o Liberal, o Hélio dos Anjos continua, mesmo depois dessa recusa, ele continua sendo o principal alvo do Goiás. Continua sendo o topo de lista. Mas o que precisaria ser ali alinhado para que ele escutasse novamente uma proposta do Goiás? Tempo de contrato, tá? É uma coisa que ele está levando em bastante consideração. O Goiás parece que fez uma proposta de um contrato grande com uma possibilidade de extensão, porém com um salário mais baixo. Hélio dos Anjos prefere que o salário seja mais alto e talvez não tenha necessidade de um contrato tão longo. Por que eu estou falando sobre tempo de contrato e de salário, tá? Porque quando você vai fechar um contrato, rapidamente eu vou explicar isso aqui para você. Quando você vai fechar um contrato, imagina que você fecha um contrato no valor total do salário. Você pega aí o seu salário, vamos supor que o Hélio dos Anjos, vou falar um número fácil aqui, tá? Ganha R$100,00 por mês. Então, em um ano, ele vai receber R$1.200,00 em um ano. O contrato dele vale R$1.200,00 por ano. R$1.200,00 por ano. O que que o Goiás fez? Pegou e falou assim, olha, Hélio dos Anjos, eu te ofereço R$1.200,00 de contrato, porém em dois anos de contrato. E aí ele receberia, ao invés de R$100,00 por mês, R$50,00 por mês. Só que ao final do contrato receberia os mesmos R$1.200,00. Ele falou, cara, não, né? Eu prefiro um contrato menor, mas com um valor maior do que isso daí. Ele nem escutou. E, cara, Hélio dos Anjos tem alguns empecilhos também, tá? Tem alguns empecilhos que podem complicar ainda essa negociação entre Goiás e Paissandu. Ele tem, sim, uma multa recisória com o Paissandu. Afinal de contas, ele tem um contrato em vigor até o final da temporada com o Papão, né? Foi renovado no final da temporada passada. Então, existe, sim, uma multa a ser paga ao Paissandu em caso de rescisão contratual. Ou seja, o Goiás vai ter que desembolsar grana porque, cara, óbvio que o Paissandu não vai liberar de graça o seu maior comandante, vai fazer de tudo pra que ele fique, né? Então, não vai ser fácil essa negociação. Hélio dos Anjos, nesse momento, tá mais inclinado a permanecer no Paissandu do que ir pro Goiás. É um treinador que já está identificado, montou o seu elenco desde o início. Ele tá mais, como eu posso dizer, confortável nessa posição que ele tá, né? Ele já treinou o Goiás outras vezes, né? É um cara que também é querido pela diretoria do Goiás, a torcida gosta dele também. Mas, cara, minha análise agora, tá? Ao que tudo indica, Hélio dos Anjos deve permanecer no Paissandu por conta... Você bota ali na balança, né? O Goiás, cara, tá numa crise danada depois da eliminação no Campeonato Goiano e na Copa Verde, do rebaixamento, tá ainda um pouco desnorteado. Então, assim, você pegar um clube que tá nesse turbilhão e se você chega e não conserta logo de cara, você pode cair muito fácil. No Paissandu, cara, ele já tem raízes, a torcida já confia nele, ele tem um ambiente melhor pra trabalhar. Então, inclusive, tá disputando títulos grandes aí com o Paissandu, né? Como eu falei, tá na semifinal, tanto da Copa Verde quanto do Paraense. Por minha análise agora, isso aqui não é informação, tá? Isso é o que eu acho. Acho que Hélio dos Anjos, analisando o cenário inteiro, vai permanecer no Paissandu. Faz mais sentido, é a bola de segurança. Agora, se ele quiser se arriscar e ir pro Goiás, que não é muito perfil do Hélio dos Anjos, aí vai ser por conta dele, por análise dele. Porém, trouxe informações pra você, agora eu tô trazendo as minhas análises aqui também, que é por isso que você tá inscrito e vê meus vídeos também, né? É pelas análises. Então, quero saber a sua análise também, que é por isso que eu faço vídeos, pra saber a sua opinião aqui nos comentários. Se você torce pro Goiás, você tá feliz com essa possibilidade de Hélio dos Anjos, é um treinador que te agrada. E se você torce pro Paissandu, quero saber aí, cara, se você ficaria triste com o Hélio dos Anjos saindo, quer que ele permaneça, não pode liberar de jeito nenhum. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando. Mais cedo, lancei um vídeo aí sobre o Campeonato Paraense. Se você não viu ainda, corre lá e vê. Vai lá, que o vídeo tá muito maneiro aí, sobre a possibilidade de termos 4 clássicos repaz na temporada consecutivos. Vai lá e dá uma olhada nesse vídeo agora. Se inscreve aqui no canal, se você não está inscrito ainda, cara, tá dando mole, tá? Aqui são vídeos todos os dias sobre futebol brasileiro, 2, 3 vídeos. Hoje eu acho que eu vou lançar mais um ainda aí, sobre a Série B. Então, se inscreve, ativa o sininho aqui no canal, deixa sua curtida se você gostou aí do conteúdo. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou.